Domínio do Abelhão Caramba, acertei Caramba, acertei Vai sair, sei logo, sei logo, sei logo Quero os pontos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Não sei que eu já passei, mas... Quero mais pontos. Não sei se eu consigo acertar esses... Filhos da Mãe. Vem, 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 vem. Morra. Mas que eu já tenho com o meu... Oh, Filho da Mãe, outro que? Nossa, passou por um monte. Agora... Vamos tentar... Ah tá, select... No mapa eu abri o negócio. Caverna da Abelha Rei. Eu vou... Tentar suportar e convencer a Abelha. Ei, mas eu... Já tentei e perdi. Ele é o único que pode ser para... Ela como é importante viver em paz. Senhor, me parece forte, eu tenho um favor para te pedir. É sobre a passagem fora daqui. Como é a comida que eu colhi. Então você pode ficar mais forte para derrotar a Abelha. Rei. Mulha Rei. Se você conseguir recuperar a paz. Recuperar as plantas. Para poder colher de novo. Mas eu quero conhecer meu filho antes de eu ir embora. Mas tudo bem. A Milzinho para conta. Vamos que é triste. Save. 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 Vou colocar o chifre 2 aqui, só para falar que eu tenho chifre. Evoluir... Corpo... Pegar esse Scarry aqui, né? Uou... Dorsal de pulo... Eu acho que vai ter que fazer uma briga aérea, então é melhor pulo. Opa! Tenho asa! Opa! 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 Eu tenho que lembrar que é o Select, não o Start. Vou pegar esse Check Pro aqui. Pô! 45 só de HP. Opa! 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 Caramba, ele tira muito! Vou assim mesmo agora Morre! E agora? Ou essa briga aqui vai ser difícil Vou dar mais gripado Tipo, nada a ver uma coisa com a outra Mas vamos falar que tem Caramba, eu fiquei preso Eu tô pensando que a meia hora ele não sai Ah não, não, não Vamos lá, vamos gastar bastante agora Tem como aumentar o tamanho? Ixi, eu diminui o tamanho Eu não sei a melhor combinação não Nem sei como derrota essa abelha Não gostei, eu diminui em vez de aumentar Ah não, não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Será que eu tenho que correr? Pro outro lado Será que é isso? Eu tenho que correr pra aquele lado Meio que deixar ela presa Nossa, que mentira Caramba, o que eu faço? Última tentativa Última tentativa Vou pôr isso aqui Eu não sei o que eu faço Para esse abelhão Para esse abelhão eu passar Eu não sei o que eu faço Vamos tentar Vamos tentar de novo Vamos lá, correndo Sem parar Vamos lá, eu vou correr sem parar E eu paro Vamos lá Caramba Morate Blá 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 bl Mas acertei dois golpes nele Pelo menos Vou tentar ver aqui como é que passa ele E volto no próximo vídeo, beleza? É o jeito Valeu Valeu